Imagina se nós não estivéssemos tidos congelados Debaixo do tênis e atrás dos compreensados Imagina se vocês não estivessem dado mais valor pros boys Esquecido de nós favelados Tivessem dividido tipo cem a cem Tivessem visto o brilho que a gente tem Mas não viram, mas não viram Tivemos que lutar sozinhos se quiséssemos ir bem mais além E quem diria que hoje nós ia tá assim Mandando os continentes, mudando o nosso mundinho Ainda mais sabendo que o mundo tá gigante lá fora Quiseram nos calar, cortaram nossas asas Tentaram nos oprimir, mas agora se calaram Porque viu que a nossa voz tá reguando bem mais alto Todo mundo quer ouvir mais e mais Nós cantamos em missão de paz Deixa os moleque voar mais longe O gigante a curto e portais da miséria nunca mais se esconde Deixa os moleque voar mais longe O gigante a curto e portais da miséria nunca mais se esconde Imagina se nós não estivéssemos sido congelados Debaixo do tênis e atrás dos compreensados Imagina se vocês não estivéssemos sido congelados Tivessem dado mais valor pros boys e esquecido de nós favelados Tivessem dividido tipo cem a cem Tivessem visto o brilho que a gente tem Mas não viram Mas não viram Tivemos que lutar sozinhos se quiséssemos ir bem mais além E quem diria que hoje nós ia tá assim Mandando os continentes e mudando o nosso mundinho Ainda mais sabendo que o mundo tá gigante lá fora Quiseram nos calar, cortaram nossas asas, tentaram nos oprimir Mas agora se calaram porque viu que a nossa voz tá reguando bem mais alto E todo mundo quer ouvir mais e mais Nós cantamos em missão de paz Deixa os moleque voar mais longe O gigante acordou e portais da miséria nunca mais se esconde Deixa os moleque voar mais longe O gigante acordou e portais da miséria nunca mais se esconde DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenomeno DJ Ruivo El Fenomeno DJ Ruivo El Fenomeno